Olá, pessoas do bem, bem-vindos ao canal Andréia, apaixonada por animais. Gente, hoje a gente vai conversar da importância do perdão. Como é importante a liberação do perdão na vida de um ser humano. Quem já nunca ouviu uma passagem da Bíblia que fala que devemos perdoar 70 vezes 7. Quem falou isso, do perdão 70 vezes 7, foi o próprio Senhor Jesus. Porque ele já sabia. Ele sabe como é difícil por um ser humano perdoar a outro. E realmente, gente, às vezes é muito difícil mesmo. Dependendo da situação, dependendo do que foi feito com você, é muito difícil. Mas enquanto você não perdoa, você também não tem paz. Você não tem paz. Você pode ter dinheiro, você pode ter sucesso, você pode ser jovem, você pode morar bem. Tudo que um ser humano quer. Mas se você carrega dentro de você uma mágoa, uma raiva, um ódio, você pode ter tudo que esse mundo tem, mas você não tem paz. Você não tem a paz da tua alma, a paz do teu espírito. Porque a tua alma está atribulada. Porque tem uma pessoa que você tem raiva, você tem rancor, você tem ódio, você deseja mal. E isso faz muito mal. Por isso Jesus falou que a gente deve perdoar 70 vezes 7. Ele sabe a importância do perdão na minha vida, na sua vida também. E outra coisa que a gente vê muito são pessoas que não reconhecem, não querem reconhecer nem para ela, nem para os outros. Elas guardam dentro de si sentimentos ruins em relação a alguém. Amados, nós somos seres humanos. Quem falar para mim ou para você, ou se eu falar, ou você falar, que quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta, que a gente fica feliz, que a gente dá uma festa, que a gente dá um pulo de alegria, é mentira. Nós somos seres humanos. Enquanto a gente estiver nessa terra, que ainda tiver carne na gente, a gente vai se aborrecer, a gente vai ficar sitiado. E se bobear, fica até com raiva. Mas, se você alimentar isso aí, se você for alimentando, cada vez que você for alimentando, alimentando, isso vai se tornar um sentimento tóxico para a sua vida. Esse sentimento vai fazer mal principalmente para você. Não para aquela pessoa que você está com raiva, com ódio, que você não gosta, mas para você. Então a gente precisa aprender a separar as coisas. Existe aquele momento que a gente vai ficar chateado, vai ficar muito chateado, como já aconteceu comigo várias vezes. Com certeza já aconteceu com você. Você pode dar até onde... Ai, santinho, santinha. Mas, amado, você é um ser humano também. Então você também se aborrece. Você também fica chateado. Eu sou dessa maneira. Se algo me chateia, se alguém faz algo que eu não gosto, eu realmente me afasto. É meu. Eu sou dessa forma. Eu preciso me afastar por um tempo. Pode demorar um pouco mais, menos. Mas eu preciso desse tempo. Sabe por que eu preciso desse tempo? Para eu me limpar. Porque eu sei que só de eu ter ficado aborrecida com aquela pessoa, chateada com aquela pessoa, eu sujei. Eu me sujei. Eu não estou com ódio nem raiva, mas só de eu ficar aborrecida, eu me sujei. Então eu preciso do tempo para eu poder me limpar. E eu já fiz isso com tantas pessoas, que hoje eu falo com essas pessoas, converso com essas pessoas, bato papo com essas pessoas como se nada tivesse acontecido. Não é amnésia, amados. A gente não esquece. Outra coisa também que as pessoas pensam. Ah, eu esqueci. Vamos ser sinceros. A gente não esquece. A gente não tem amnésia. A gente só não fica mais lembrando. Aquele sentimento não perturba mais a gente. Aquelas lembranças não perturbam mais a gente. Tá? Mas esquecer só se você tiver amnésia. Tá bom? Então, outra coisa que as pessoas querem, quando as pessoas querem dar um de puritano, puritano, aquela... Ah, eu nem lembro o que o fulano falou, o que o fulano fez. Lembra. Lembra sim. Só que não te faz mais mal. Sabe por quê? Porque não te faz mais mal. Porque você já perdoou. Porque você se limpou. As suas vestes foram limpas de novo. Então, aquilo ali ficou uma lembrança arquivada lá. Um arquivo que você não vai mais abrir. Você não vai mais mexer. Aquilo não te interessa mais. Então, vamos ser sinceros. Somos falhos, fracos. A gente precisa de ajuda todo dia. A gente precisa da misericórdia de Deus todos os dias. Então, se tem alguém aí que você tá com raiva, com ódio, com mágoa, alguém foi injusto com você. Gente, já foram tão... Já sofri injustiça. Eu já sofri injustiça dentro da igreja. Sim. E eu falo com todo mundo. Na boa, normal. Dentro da igreja, que era um lugar que não era pra acontecer isso. Mas aconteceu. Você também, com certeza, na igreja, no seu trabalho, dentro da sua casa, com o teu familiar, com a tua família. Já cometeram injustiça com você? Mas perdoe. Porque quando você perdoa, você faz bem pra você. É pra você. Não pra outra pessoa. Mas pra você. Então, vamos aprender a perdoar. E outra coisa, amados. Como na palavra de Deus diz, a vingança. Quando alguém faz alguma coisa muito grave. Nossa, passou papagaia. Quer escutar? Que fica cheio de papagaia, mal e taca. Quando alguém faz alguma coisa com a gente, muito séria, que a gente não tava merecendo aquilo. Não faça justiça com a própria mão. Não queira se vingar. Entregue nas mãos de Deus. Porque a justiça é dele. Na própria palavra diz que a vingança pertence ao Senhor. A vingança não pertence nem a mim, nem a você. A partir do momento que a gente quer se vingar de alguém, a gente tá se lascando completamente. A gente vai pro mesmo buraco, espiritualmente falando, que a outra pessoa vai. Então, a gente entrega na mão de Deus. Senhor, dê pra essa pessoa o que ela precisa, o que ela merece. Faça justiça. Pronto. É essa oração que Deus quer da gente. Senhor, faça justiça. Então, amado, se tem alguém que realmente está tirando a sua paz e sem você estar procurando isso, e você não quer confusão, você não quer... Você não tá procurando isso e mesmo assim você tá sendo perseguido, caluniado, injuriado, injustiçado. Entrega na mão de Deus. Limpa o seu coração. Limpa as suas vestes. Entrega na mão de Deus. Tá bom? Porque ele, no tempo dele, na hora dele, ele há de fazer justiça. Mas vamos perdoar. Porque sem o perdão, se a gente não perdoar, como a gente quer que Deus perdoe a gente? Vamos perdoar. Tá bom? Amados, fica com Jesus.